Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Mas... Já não é pobre. Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez... Olha aí, ó. Dá, dá pra ver? Eu nunca vi um pornô em realidade. Cara, tá perdendo. Mano... Você tá perdendo. Ah, eu não achei da hora, não, mano. Serão! Eu vi na E3. O que? Um pornô? Na E3, sim. Eu fui um ano lá. Tem um vídeo no meu canal, mano, que eu tô mostrando isso. E, mano, você acabou de criar a indústria pornô em VR. Os caras foram pra onde? Pra E3. Que via... Melhor lugar, velho. Melhor lugar. Dentro da E3, do complexo, tinha lá uma parada de pornô em VR. Aí eu falei, eu quero ver essa porra. Eu era uma das únicas... Sempre fui uma das únicas filhares no rolê da E3, mano. É. Aí chegava lá. Você vai mesmo? Eu vou. Mano, eu olhei a fila, tinha só homem. Na hora que o cara me viu, ele me puxou pra frente. Ah, é? Ele falou assim, você quer ver? Eu falei, eu quero. Mano, como eu dei risada, velho. É porque você tinha uma rola, né? Então, tem a versão do homem e também tem a versão da mulher. Tu viu qual é a versão da mulher? Eu vi os dois. Mas é que a versão da mulher é a versão hétero da mulher, não era? Era. Então, pra você vai ficar esquisito. Não, mas tinha uns menagens, umas coisas loucas lá, assim, pá. Só que, mano, eu vi uma cena... Pode falar? Claro. Eu tô curiosíssimo. Véi, a mulher tava fazendo popoarismo pelo cu. E aí tava saindo as bolinhas na minha frente, assim, velho. E eu, mano, eu tive um ataque de riso tão grande naquela porra. Porque imagina, você tá ali de boa, assim, na fila. Aí tem um pouco cuspido. Aí, mano, tinha um monte de maluco na fila, na parada. Aí eu lá, assim, ó. Eu literalmente tava assistindo, assim, com a mãozinha, assim, ó. Aí, puf, puf. E o mano, cara, mano, não é a cena bonita, não, irmão. Não é a cena bonita. Ela cagou na minha cara, basicamente, tá ligado? Cagou plástico na cara. Mano, era rosa. Eu lembro até hoje, era rosa. Eu nunca tirei essa cena da minha mente, velho. Não. Aí eu lembro que quando eu comprei um VR, aí, tipo, foram... O Damiani, acho que foi na minha casa e tal. Foi. Nossa, a gente tem uma história ridícula disso. Que eu falei, o Damiani, você já viu pornô em VR? Não. Vou pôr pra você. Aí a gente... Aí, mano, não acho que funciona. Tu acha da hora, né? Pra vocês vão me dar brisa na parada. Eu não sei, eu nunca vi. Eu tenho... Agora, com a Malena do lado olhando, não, né? Sabe só que é a merda? Sabe por que que eu não gostei? Eu não sei se a tecnologia vai chegar nesse nível da parada. Tu olha pro lado, você sai da tela. Você vê, é, tipo... É uma tela de cinema que vai até aqui. Ah, mas eu já vi os melhores, hein? Eu nunca vi um que se você vira assim, você tá olhando pro quarto. Nunca viu? É, não. É sempre uma parada que é só até aqui assim, mais ou menos. Procura que tem, procura que tem. Depois você me manda que eu quero ver. Esse eu nunca vi. Cara, ó. Eu sei do que ela tá falando porque no... Por exemplo... Eu vi no... O que eu vi era no celular, tá ligado? Os caras emularam no celular a paradinha. Eu tenho o VR do Play 4. E o VR do Play 4, coisas que não são VR... Por exemplo, jogar God of War. Aí eu vejo como se fosse um cinema. Então eu faço ideia do que você tá falando. É, eu tô ligado também como que é isso. Mas é que é porque... É como o filme. Se você tem a... Mano, você já viu o Emaranhado pra filmar essa parada? Sim, é. É ridículo. Ai, mas você vai filmar 360 e vai olhar pra cima e tá a cabeça do maluco assim. Como é que eles fazem pra tirar a cabeça do cara? Não sei, mano. Acho que põe a câmera bem na cabeça do cara. Então, mas aí se você for parar pra pensar, não é 360. Porque aí você vai ver o cara, entendeu? É o moleque que ficou tão combinetrado que ele não olhou pro lado. É, foda-se. Não, não, não. Não, ainda fazendo os movimentos ainda. Vai! Não, não. Aí ele diz, caralho, tô tranquilo. Tô pensando e não tô nem me mexendo, mané. Caralho. A poeta é diferente também, né? Segura a mão e aí... Não, eu achei muito... Eu achei muito realista. Eu me senti muito lá dentro, entendeu? Eu não lembro se a cena era... Eu tava vendo a cena acontecer ou se era o Paul... Não, tinha o Paul... Eu lembro que tinha sim. Era três desse. O Paul era seu? Não, o Paul era... Não era meu. Não, eu sei. Mas o Paul era seu. Era muito maior, né? Mas você tava vendo como se fosse você? Ou você tava numa parada meio boa e era assim? Não, era Paul, era Paul. Porque eu sei que... O Paul te ouviu. É, eu sei que tem uns que é tipo... Os cara te botam no meio da sala assim, que aí é só deixar a câmera. Aí você fica olhando assim, só tipo... Uau, um suruba. Uau, meu. É, eu vi um desse, mas eu vi um também que era Paul. E tipo, você via assim, aí a menina ia assim, chegando perto de você e tal. Eu não senti... Eu não achei... Não curtiu. Eu não sei se é porque, tipo, pra mim eu já não vejo muita graça em pornô no geral, porque é uma parada que é zero voltada pra mulher, né? Então, tipo, em qualquer sentido. E aí eu só dei risada, velho. Porque foi muito graçado. Eu não sei se é porque...